Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse vídeo vai ser um vídeo muito misterioso. Teria o homem chegado a Saturno em uma missão secreta da agência espacial russa? Confira neste vídeo. Bom, um site e um canal do YouTube disponibilizou um vídeo há menos de um mês atrás, na qual mostra imagens de astronautas sobrevoando ali a lua de Titã, uma das luas de Saturno, e também sobrevoando ali a órbita de Saturno. Então, muitos se questionou se esse vídeo não era verdadeiro, enfim, hoje nós vamos falar deste vídeo. O site traz a seguinte notícia. Agosto de 2016, Saturno, 746 milhões de milhas da Terra. Acabamos de receber um novo vídeo, vazou de um de nossos contatos na agência espacial russa, e este vídeo é muito quente. Este breve vídeo mostra cosmonautas russos atingindo a órbita de Saturno e explorando com frota de ônibus espaciais da lua Titã. Nosso contato nos informou que eles só chegaram a Saturno depois de uma viagem espacial de quase 7 anos de idade. O mais distante dos planetas obviamente visíveis a olho nu, Saturno, é o sexto planeta do Sistema Solar, porque ele viaja em uma órbita elíptica, em vez de uma circular, que nem sempre se encontram a mesma distância do Sol como ele vagueia pelo céu. A distância para Saturno do nosso planeta está em constante mutação, como ambos os planetas viajam através do espaço. Quando os dois estão mais próximos, que ficam a cerca de 746 milhões de milhas, 1,2 bilhões de quilômetros de distância, ou 8 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Esse site estaria alegando então que a agência espacial russa já estaria por Saturno, que astronautas já teriam conhecido ali algumas das luas de Saturno. Enfim galera, obviamente que essa história está muito mal contada. Primeiro de tudo, que o canal que lançou isso é o canal Second 551 2.0, que é um canal que muita gente já conhece, porque ele faz muitos OVNIs, ele cria efeitos especiais de OVNIs, de disco voador, de naves sugando energias do Sol. E todo mundo sabe que isso é mentira, que são montagens feitas por esse site. Como esse cara postou, é 99.9% de certeza de que seja apenas mais uma das suas montagens mirabolantes. Também cá entre nós, com a nossa tecnologia, já foi muito, muito complicado chegar até a Lua. Já é difícil mandar sondas não tripuladas para as luas de outros planetas, ou até mesmo para Júpiter, para Saturno, para Plutão. O que dirá uma sonda tripulada com astronautas saindo da sonda, com toda a radiação desses planetas gasosos, Júpiter, Saturno? Hoje em dia, com a nossa tecnologia, isso se torna uma coisa impossível. Infelizmente, vamos sonhar de planejar, não sei, talvez não na minha geração mais, mas talvez nas próximas gerações, que um dia esse sonho seja possível, e que as pessoas possam explorar outros mundos aí, com total segurança. Mas infelizmente, galera, dessa vez, o que tudo indica, o que tudo parece, é que esse vídeo é fake, é uma montagem, galera. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí no vídeo, falando se vocês concordam, se vocês acham que a Rússia teria capacidade e tecnologia para conseguir tal feito aí. Enfim, deixe seu comentário aí, que eu vou estar respondendo todo mundo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, os vídeos de astronomia estão voltando, estão de volta. Eu não parei com os vídeos de astronomia. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e fui. Tchau. Tchau. Tchau.